O livro, sua gentileza e beija do Senhor para ver sua Bíblia é o livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 61 e o versículo de número 1. O livro, sua gentileza e beija do Senhor para ver sua Bíblia Aos banchos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos presos Pode citar, querido Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de sermos diáconos Que significa sermos Não falo aqui na questão eclesiástica A posição é eclesiástica, não Mas no sentido na verdade de servir ao Senhor Você deve a cada dia, a cada momento, a cada instante Ser grato a Deus Aleluia 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 Aos jovens, sangidos e chamados para proclamar a libertação Aqui nesse momento eu queria falar um pouco sobre a palavra chamar Ou sobre o chamado Cada um de nós estamos aqui hoje porque recebemos um chamado Você está aqui hoje porque você recebeu o chamado de um amigo, de um irmão Do pai, da mãe, ou seja, de qualquer forma você recebeu o chamado Há muitos jovens nesse momento que estão perdendo a sua vida Porque foram chamados, foram convidados para se drogar E nesse momento que ele foi chamado para se drogar no percurso Ele não vai mais voltar porque alguém marcou uma cilada contra a sua vida E retirou a vida daqueles jovens Alguma pessoa nesse momento recebeu o chamado de fazer o programa E ela não vai mais voltar porque esse chamado Alguém trancou alguma coisa contra essa mulher ou contra este homem E ele não vai mais voltar Esse ministério de louvor hoje está aqui de pé tocando Louvando a Deus porque receberam o chamado Os líderes dessa igreja estão aqui hoje porque eles receberam o chamado Eu estava vendo no dicionário o significado da palavra chamado Igual a convidado, designado, capacitado para alguma coisa Ei, você não foi o convidado Os convidados, eles somente sentam a mesa Eles sentam na cadeira aí da igreja Eles ouvem o chamado e ficam inertes, parados, esperando alguma vocação Mas os designados, os capacitados, eles foram chamados para uma ordem específica E é justamente sobre esse ponto que vamos aqui falar em poucos minutos Jovens, chamados, fugidos e chamados Agora a palavra fugidos Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Ungido A palavra cristão Vem da palavra Cristo Que quer dizer pequeno Cristo A palavra Cristo Ela vem da palavra ungido A palavra ungido Significa Poder Para poder Para levar Uma obra Específica Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite Deus Ele te chamou Ele te Convidou Para E te ungiu Para uma obra Específica Glória a Deus Deus não te chamou Querido Querida Juventude Igreja do Senhor Para você ficar citado Para você ficar parado Para você ficar inerte Deus Ele te chamou Para proclamar Para levar as boas boas Para falar a palavra de Deus Aquelas pessoas que estão cativas Que estão presas Nas galas do piado Amém 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 Estava ali O publicano Mateus Cobrando ali Os impostos Fazendo O seu ofício Trabalhando E um certo dia O rei da Galileia Ele ia passando por ali E viu Aquele homem E disse Mateus Vem aqui Tu a partir de agora Não vai mais ser Cobrador de impostos Você a partir de agora Vai levar A minha Palavra Aleluia 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 E Deus Ele te tirou De onde você estava Para uma obra Específica Ele Ilugiu Ele derramou Uma unção Especial Sobre a tua vida Para uma outra Específica E diferente Quando Nosso amigo Léo Estava Aleluia Louvando a Deus Deus Ele falava Para Estou aqui Dentro de mim Com grande voz E dizia E mostrava Essa juventude Ele